Oi pessoal, essa aqui é a modelagem da calcinha de biquíni para moda praia básica, tá? Ela aqui eu deixei acenturadinha, né? Dei uma leve acenturada, porque como eu fiz no tamanho 8, então a criança já não usa fralda, então eu tive essa liberdade de dar essa acenturada. Caso vocês forem fazer tamanhos pequenininhos, de um aninho e tal, que ainda usa fraldinha para ir para a praia, enfim, vocês podem deixar aqui retinho, tá? Na medida do quadril, porque isso dá um conforto ali para fazer a moda praia. Outra observação que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte, aqui essa calcinha, ela está bem na virilha, bem fechadinha, tá? Mas dependendo do corpinho da criança, porque assim, hoje em dia eu falar para vocês assim, tamanho 8, vai vestir o tamanho 8, vai vestir o tamanho 6, é tão relativo, porque tem crianças de 8 anos que usam tamanho 4, que são super pequenininhas, e tem criança de 8 anos que usam tamanho até 16, então assim, depende muito da estrutura óssea e de vários fatores que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Então aqui vocês podem variar também na largura, né? Se vocês quiserem fazer essa cava um pouco mais alta aqui, pode subir uns 2, 3 centímetros, fazer mais cavadinha, dependendo do tamanho que vocês vão fazer, né? Vocês podem aumentar aqui na cintura também, se você achar assim, olha, eu vou cavar um pouquinho mais, vou aumentar, então é sempre desejável você fazer uma peça, pega, faz uma, pega e prova, né, na sua filha ou na sua empresa, onde você for fazer e analisa os pormenores, porque ninguém melhor para saber do que o seu público-alvo, do que você mesma, tá? Então você pode fazer variações assim, inúmeras possibilidades, ok? Inclusive, se você pegar essa base aqui da calcinha do biquíni, né, da moda praia infantil, você pode fazer alterações também, por exemplo, aqui eu poderia colocar o recorte, eu poderia fazer ela mais estreitinha aqui, fazer a amarração, olha só, eu vou pegar essa daqui, vou fazer ela um pouco mais estreita na lateral, e a gente pode jogar uma tirinha para a criança amarrar também. Então o que eu faria? Aqui já tá com as margens, tá tudo certinho, então eu vou desenhar em cima da proposta inicial sem margem de costura, tá? Ó, como eu gosto aqui, mais fechadinho eu, né, mas se tem mamãe, que empresas que fazem maiorzinho, tá? Não tem problema. Então eu faria essa cava aqui, aí eu, pra fazer amarradinho, eu acho que eu posso até diminuir, né, fazer aqui e subir e fazer uma amarraçãozinha, olha só. Deixa eu ver, na verdade, eu posso até deixar aqui assim, sabe por quê? Porque hoje em dia a criança cresce tão rápido, né? Então quando a gente fala em tamanho infantil, a mamãe pensa, ah, eu quero comprar logo um biquíni pra servir pra mais tempo, né? Deixa eu ajustar aqui, né, pra quem não sabe, eu uso o programa do Core Andral, tá? Então é uma forma que eu utilizo aqui pra dar aula pra vocês e é o que eu uso pra modelagem também. Então assim, olha, eu fiz ela mais altinha, menorzinha e eu posso fazer maior e tal. Então aqui eu poderia acrescentar uma amarração na lateral, por quê? Essa criança aqui, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo mais possibilidades de colocar uma tirinha. E posso também vir e fazer ela aqui, ó, né? No caso, cortar essa partezinha aqui e fazer com detalhes, com retalho que você queira. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma cor azulzinha, ó. E aqui, só pra questões didáticas, tá? Vou fazer ela aqui de uma outra cor. Então assim, a gente pode aproveitar os detalhes que vocês têm em casa e colocar detalhezinhos. E se eu fosse fazer uma amarração, eu tiraria fora, entendeu? Então essa minha calcinha aqui, eu deixaria ela dessa forma, né? Menorzinha, pra colocar uma tira de amarração. Inclusive aqui pode, na hora de amarrar, dar um franzidinho quando a criança é menorzinha. E conforme ela vai crescendo, ela vai ficando maior. Então assim, são possibilidades. Tem infinitas possibilidades, tá bom? Então assim, o que eu indico é que vocês façam uma peça, analisem, façam variações de modelo, né? Se você tiver alguma sugestão, também pode deixar aqui embaixo no vídeo o comentário que você queira fazer. Outra situação que eu acho assim maravilhosa é colocar babadinhas. Então eu vou ensinar pra vocês uma forma que eu faço babadinho, que eu acho super prático, não gasta muito tecido. E se eu quiser colocar aqui nessa calcinha um babadinho na lateral, ou assim também como no top que a gente vai fazer, dá pra colocar também, tá? Então como que eu faço? Eu desenho onde eu quero babadinho. Vamos supor que aqui nessa calcinha eu quero que tampa o... Quero que fique um babadinho menor, daqui até na cintura. Pronto. É isso aqui que eu quero. Então eu vou pegar essa parte da modelagem aqui e vou fazer uma nova peça, uma nova modelagem, ó. Vou tirar essa daqui pra gente trabalhar com essa aqui, ó. Eu posso fazer da mesma largura, mais estreitinho, que eu vou fazer até aqui a lateral maiorzinha também. Ah, enfim. A gente vai variando. Aí o que que a gente vai fazer aqui com essa nova modelagem? Eu uso a técnica de abrir e fechar. É riscar, afastar, abrir. Então nós vamos fazer cortezinhos nessa peça com a tesoura, bem aleatório, tipo, pode ser na mesma medida? Pode. Onde você quer que dê o efeito do babadinho, você vai lá e faz um cortezinho, tá? Igual eu tô fazendo aqui, meio que no olhômetro, mas se você quiser medir e deixar tudo certinho, pode também. Riscou a sua modelagem, o que que a gente vai fazer? Você vai cortar e vai afastar essa modelagem, olha só. Aí você vai afastar, né? Quanto mais você abrir, mais babadinho vai dar. Quanto menos, menos babadinho. Porque a cintura que nós desenhamos vai continuar mesmo, o comprimento vai continuar mesmo. Só que a gente vai fazer esse processo em todos os risquinhos que você fizer. E quanto mais abre, mais babadinho dá. O que eu indico é que, tipo, vocês não abram tanto pra chegar aqui retinho, tá? Tipo assim, se eu for abrindo, ele vai virar um caracol. Então, enfim, abriu muito, vai dar muito babadinho. Abriu pouquinho e você pode fazer também uma tira reta e pegar aqui e franzir. Eu particularmente gosto muito do babado em godê, que é dessa forma aqui. Que aqui em cima ele fica sem franzir, então eu posso passar aqui um viés, ele não vai me atrapalhar. Eu posso fazer embutido, ele não vai ficar grosso. E aqui embaixo ele vai dar um efeito muito bonito. Então, agora a gente vai abrir essas outras partes e redesenhar o molde. Na hora que abrir, é só manter aqui em cima coladinho, tá? Que é a cintura. O do restante é só vocês irem subindo. Acabei que o aplicativo ia subir aqui dois, né, gente? Olha só, é só a mesma distância, tá? E o último, né, que nós vamos também fazer. Agora a gente redesenha o molde, ó, lógico, tirando todas essas quininhas pra que fique bonitinho e o novo molde se forme. Então, aqui a gente vai desenhar o novo molde. Se formou aqui, ó, vou colocar embaixo de outra cor pra vocês verificarem. Olha como é que vai ficar. Vou entrar atrás da página. Então, esse amarelinho é o novo molde. Por quê? A hora que eu voltar isso tudo aqui pro lugar, ele vai fazer o babadinho embaixo, né, o franzidinho. E na cintura não. Então, isso facilita muito, muito, muito na hora que a gente for fazer a criação desse modelo, seja de viés, o acabamento dele, né? Aí você ajeita, se você achar aqui que tem que ficar do mesmo tamanzinho, tanto com a sua régua aí, com o seu papelzinho, você vai deixando tudo bem harmonioso, tá? Pra que fique tudo do mesmo tamanho. Então, assim, essas são as dicas que eu dou pra vocês fazerem esse babadinho, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e esse mesmo babado que eu fiz na parte da frente, agora a gente faz as marcações, né? Você vai lá e coloca essas informações aqui da peça também, você coloca nesse molde, tá bom? Tem que sempre colocar, inclusive, o fio tudo certinho, né? Porque aqui você faz a dobrinha do tecido, você pode até marcar que é a dobra do tecido, faz, lógico, faz um fio menor, né, gente? Não vai fazer igual este daqui, tá bom? Faz o fio menor e você tem a modelagem aí, corta duas vezes, no caso, pra você fazer a parte da frente e das costas, tá bom? Então, é isso. E esse mesmo babadinho vocês podem utilizar depois na parte da blusa também, tá bom? Então, assim, a mesma modelagem vocês podem encaixar aí aqui no canto, se vocês não quiserem finalizar retinho, igual eu fiz aqui, pode deixar arredondadinho, né? Tem tantos modelos ou, simplesmente, pega essa calcinha, pros tamanhos menorzinhos, pra quem gosta, aqui no bumbum, enche desse babadinho, faz esse mesmo babado aqui, pode pôr. Coloca uma, duas, três, quatro, um monte de camadas, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês uma referência aqui de inspiração. Olha que legal, são referências tiradas da internet, né? Essa é o nosso biquíni que a gente fez, olha que bacana, que combinação que a gente pode aproveitar os tecidos. Aqui, a pessoa colocou o babadinho em cima também, né? Você vai encaixar na sua modelagem com a mesma técnica. E, vamos ver esse daqui, olha que gracinha, usou o mesmo babadinho, né? De duas cores diferentes, fez combinação. Aqui na parte da calcinha, olha que legal, foi colocado somente na lateral e arredondou aqui o cantinho, então são sugestões, tá bom? E essa não foi feita embutida, foi feita com forrinho virado, elástico e pespontado, pra quem tem galoneira, ou vai fazer na máquina reta, na doméstica também. E essa aqui, gente, por isso que eu falei, conforme o tamanho a gente pode brincar, né, e variar. Olha que gracinha, tudo bem que esse babadinho são tiras retinhas, mas se você fizer com o estilo do godezinho também vai ficar lindo, né? Olha aí, ó, enche de babadinhos esse bumbum e sua criança vai ficar linda, maravilhosa e eu tenho certeza que seus clientes também vão amar. Então, é isso, tá? Fica aqui as considerações sobre essa modelagem, pra vocês criarem outras opções também, colocando babadinho, recortes, amarrações, deixando mais alto, mais baixo, cavando. Então, aí, é você que vai ditar o que você precisa conforme o tamanho que você vai criar, tá bom? E, ó, se você tiver sugestões, já sabe, deixa aqui embaixo no vídeo um comentário, dizendo o que você achou desse e-book, dessa aula, dessas variações, e o que você gostaria de ver a mais aqui, que quem sabe a gente monta um próximo e-book e o seu comentário é muito importante pro nosso crescimento, tá bom? Eu sou Zona Renki, até a próxima.